Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, eu estou aqui de volta com o 7 Days to Dive Estamos no dia 156, esse é o episódio 156 dessa terceira temporada Estamos aí no endgame muito louco, com missões pra todos os lados E agora eu estou aqui na frente da Poppin' Peel A gente já veio aqui pra esse lugar, cara Inclusive nesse mapa do bioma destruído Eu já estou preparado aqui, engatilhado com uma missão pra pegar E só lembrando que no último vídeo, coloquei luzes na base, com sensor de cronômetro pra acender todas as noites Fiz lá também o heliporto com iluminação E fiz um canteiro de pinheiros pra termos sempre madeira ali atrás da base Eu até aumentei nessa noite e minerei ferro Fiquei minerando até agora de manhãzinha Matei algumas samaras otárias Tive que fazer outro buraco, cara, pra conseguir ferro Porque a minha mina padrão Esgotou completamente Estou desde o início do jogo pegando ferro do mesmo lugar Bom, vamos iniciar aqui os trabalhos Eu vou fazer uma missão meio rápida, tá ligado Porque não tem que ficar pegando muito item Tipo assim, ó Não quero isso aqui, tá ligado Então não vou ficar pegando Essas coisinhas bestas Vamos direto pro loot Pro loot que é no subsolo, né O loot dessa bagaça aqui E o Poppin' Peel é um lugar legal porque ele não é muito grande Então a gente consegue se divertir E não ficamos aí muito tempo não Olha os vermelhinhos aí já aparecendo Olha Corre Começou Na cabeça Mas olha, não acerta uma Jesus Quase Ah, meu Deus do céu Não quero ficar ligado já de manhã Em primeira vez Certa a mulher, rapaz Bicho doido Tá com labirintite Tá com labirintite Não acerta ninguém, cara Cai Dois coelhos com uma caixa dada Tá vindo policial Ó Labirintite Pessoal Meu Deus do céu Não dá pra acreditar, né Falo pra vocês Vambora 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 Eu não quero saber Pronto Ah, piranhudo Senhor da lei Sério, Maurício? Puta, esse cara Grandalhão é muito chato Ele é muito rápido Mais dois ainda Ih, um policial É dois policial São irmãos gêmeos Irmãos gêmeos É, esse é o É o suave começo Da nossa partida Cara, eu vou tomar o ocular aqui Que a gente tem, entendeu? Então eu tenho que gastar mesmo Ele vai ter que nos dar uma ajuda Então eu tô com 27 minutos de ocular Pode ser Que eu consiga fazer toda essa missão Ocularizado Então é importante pegar o que, ó Exatamente essas coisas aqui Armas Munições E é claro, né, velho Se tiver um Um negócio assim Eu vou levar Mas eu queria mesmo Armas e munições Entendeu? Merda essa Merda essa Palhaçada Vamos pegar uns corpinhos Que eu tô precisando Tô sentindo Que eu tô precisando De ossos Levanta Levanta Trancafiado Trancafiado Des trancafiado Olha Vamos dar um furtivo Esse que eu gosto Morte Uh, cofre Vou botar uma carga Explosiva Ô diabo O que aconteceu? Não foi inimigos, né Mara Que mara Eu já tô com um monte de lixo Aqui Ah, merda Ah, merda Ai, cagar no mato Sai daqui Fora, fora Fora Fora, fora Recicla Fora Recicla Pálvora Não vou levar Corrige Bom Já dá pra notar Que o ocular Funciona um pouco, né Ele veio já Um Um Umas coisas boas Atenção Assim que eu gosto Assim que eu gosto Assim que eu gosto Recicla Fora E vamos adiante Eu gosto de fazer missão aqui Esse local É muito gostosinho Aham Aqui vai ver uns bolhudos Beleza Vão subir ali Depois a escada Vermelha E depois a gente vai lá pro Pro teto, né Não tem mais nada Vamos pegar Depois eu vou fora Cardáveres Morre, 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 morre Morre O demônio Onde é que tu sai Seu Corre Cagar no mato, velho Que horror Vamos lá Preciso de De ossos, né Então vamos pegar esses Infelizes Fora Fora Recicla Recicla Fora 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 Ponta de bala Fora Testosterona Fora Já tenho esses itens Não estou usando muito E aqui vai ter uma galera, né Vamos medir SMG Passa régua Carrega, carrega Pra modelo Carrega Deliça Que deliça Rapaz Tomou-te cru Tomou-te cru Meu amigo Não quero sanduíche Só as pedrinhas Permiciosas Vou levar Meu Deus, quanta besteira Vamos levar Latão também Não que eu esteja precisando Peguei Mas é bom, né Sai fora Cola Eu sempre quero Aqui, ó Encheu o buchinho O que é isso aqui? Chumbo Chumbo Ah, que bosta Eu estou com o bag cheio Eu faço De uma ou duas, né Eu vou pro carro Vou deixar Na Na Maurizete Meu carro tá pra cá Que diabo é isso, cara Quebrar a parede aqui Então tá, né Vamos quebrar então Só que um metalzinho Um piranhudo aí Pode gritar, querido Pode gritar que eu vou te ignorar Pode gritar Não te conto na placa Vandalizando patrimônio público Beleza Levando munição Eu vou precisar Então munição eu sempre vou levar, né Eu não sei quem quebrou esse buraco Aqui Tipo o policial Quando ele vomitou Pode ser Tchau Vem Tchau Trancado Ah Recogizinho É É muito gostoso Recog é uma coisa que tem pouco Ô diabo Um escopeta Sim, Maurício Obrigado Muito obrigado Tá na frente Não é, querido É, na melhor hora que vocês olham Tá na frente, filha Começa Cara, parece que tá doida Agora a gente vai pro telhado Aqui o pau vai comer também Filo chora, a mãe não vê Atenção Atenção Olha Se eu fizer isso aqui Olha Que legal Móve policial Vocês explodiram Seus burros Burraldo Meu Deus, muita gente É muita gente Atenção O cara Carregando Da minha carga Cronometrado Aqui, rapaz Não explodiu Eu só joguei Ah Não ativei Pra você Pra você Pra você Pra você também Cadê a minha carga Devolve Carregando E de boa, né 340 tiros Acho que vou ter que DSMG DSMG não 0.44 Fique esse dano Aqui Eu vim daqui Então eu tenho que Vir pra cá, né Exatamente Agora a gente vai descer Pro subsolo Bosta Só bosta Papel também Não estou mais precisando Não Tais de zoeira Tais de zoeira Comigo Vamos pegando Tudo Tô com preguiça De abrir a bag E limpar Pegar um polímero Polímero Tem aquele pinheiro No buraco Ah, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ui, ui Fechado Estamos sob o efeito Vou colar ainda Oh, putz Esqueci que vim Gente aqui, cara Sai Quer saber? Eu botei A modificação Repelente No taco E eu testei Outra hora E cara Ela dá um cambão No pessoal Hein Ó Aqui vai Aqui vai pro loot Essa modificação Aqui, ó Modificação Repelente De caça de teto É tudo Antimora Foca Tudo Dá-lhe Pessoa Voa Em outro save Ela cai Em outro save De tão forte Que é Beleza Tudo aberto Tá, escadinha Ah, aqui tá o piranha Do otário Otário Tô ligado Notícia Otário Dá essa Caninha Isso aqui Ela vai Fora Aqui não dá pra sair Não, né Levanta Isso aqui Será que dá pra quebrar Nossa Daí o cara Quebra Vem essa De lixo Velho Eu tô falando Muito palavrão No jogo Galera Peço desculpa Ficando muito Estressado Lindo Ah Massa Muito legal Carrega bem na hora Bem na hora Cobre os fios Dorma com o robo Olha Estrada Trancado Vamos pegar Os cardávores Roupas Recicla Fechou? Então Então abre aqui Ué Tia 300 Tiro 320 Oi Uh Cacete Borsetinha Manda 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 pro papai Vamos comer Isso aqui Joga fora 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 Recicla Fora Arruma Arruma E Hum É nóis Vamos comer um rango Dois Dois Se bem que esse rango Dá cento e pouco Não é? Tirei que dentro morre, morre, tá vivo ainda, é, tem choradeira aqui não cara, beleza estou ficando varado de itens de novo, a gente vai fazer a busca aqui, acho que eu consigo pegar polímero vem só três, não vale a pena pegar aquilo ali, opa, é, eu fechei antes maravilha, é, seu otáriozinho, veio pela, veio pela beirola, putz, me machucou ainda cadê, fora, fora, toma, fora, foi bem, quatro espaços, eu não vou usar Maurício não, é muito incerto né, por mais que está arrumado né, pelo que se diz, nessa atualização que eu estou usando é para estar arrumado, a Maurizinha, ui, munição, onde é que vai dar isso aqui, ô cacete, corre, filha da mãe, certo homem velho, vai boludo, vai, boludo tem a mesma voz do policial, restículo, é, acabou para mim, não quero, não quero, é Maurício, eu acho, que a gente vai ter, vamos para o carro, vamos guardar esses livros em você, vamos pegar aqui esses breguetes e vamos para o carro querida, se bem que né, sei lá, parece que eu estou no final, será, deixa eu dar um arrumado aqui, tá, pode ser que eu esteja no final né, agora eu não sei, destrancado, não, não é o loot ainda aqui, ah tá, foi daqui que eu vim, olha tem munição aqui, o Maurício podia descer né, brigado, não fica, fica, eu vou botar, vou botar, itens, de menor necessidade, é, o cara quer saber, eu vou jogar tudo aqui, só aquilo que eu estou usando, não tem inimigo aqui embaixo né, porque a última vez eu não desci, e não faltou pegar ninguém, pronto, tá, eu vim de lá, aqui está trancado, tá, eu vim de lá, eu não tinha visto essa bolsa, esse cadáver aqui, tu vê como a gente fica cego para as coisas, eu vim daqui, pá, coisa e tal, vim de lá, abro aquela porta, tá, pra cá, tchau, 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 fazer um vídeo sobre os mapas do tesouro cara porque tem muito tem muito mapa tá ligado? eu devo ficar o dia inteiro só coletando logo logo eu vou fazer um videozinho só pegando os tesouros de tudo que nós acumulamos ainda. acho que eu deixei coisa aqui pra cima, né? uma caixa. eu ia falar, eu vi um comprimido. esse aqui é um botão fechou vou aguentar um tempo onde pode não quero nada Maurícia, vamos botar coisa em você é... munição vou ficar comido eu tô cheio, isso aqui vai pra dentro pá também vou organizar, isso aqui vai vai pra você não guardar munição em ti, né? não papel, osso, mecânicas elétricas, peças, polímero, sangue, platão o resto eu quero só fazer... check list pronto maravilha, 335 tiros de ó, uma batatinha tchau 335 tiros de .44 335 tiros de .44 lá 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 o loot ó lá 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 o loot Beleza, agora o bicho pega Ainda bem que eu tô Meio vazio aqui O que eu vou fazer da minha vida? Tem gente em todas as salas Aí, apareceram 10, 300 219 É, tem que ir de ponto 44 É que eu tenho mais tiro Eu corro pra cá Ah Corre Não, cara Pô, droga Pô, droga Pra onde não é milanhar? Ui Eles vão passar naquela porta Opa, calma aí Sai, sai Não buga na porta não Vamos tomar um Um kit Tô em 3 minutos Tô em 3 minutos De ocular Galera dos cantos Galera dos cantos, tá ligado na parada Porra Chippingardinha Queria ver a Ah A cá Aproveitar que eu tô com O claudio Já posso ir pegando Beleza 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 Tô em 3 minutos Tô em 3 minutos Tô em 3 minutos Tô em 3 minutos Sai bolhudo Sai bolhudo Destrui a bolsa, cara Filha de uma Desgraçada Destrui a bolsa que tava aqui Porco velho Que raiva, cara Fiquei possuído Fiquei possuído agora Que que tem aqui em baixo Que bicho idiota Tava aqui dentro do Dos alambique aqui Sai daqui Que ra tua Aqui também Na Na virilha Mas olha Não morreu E agora Será que morreu? Tem cabeça Mas ainda vivo Não, não É pra acabar Ele deu uma bolsinha Dessa aí Tô mole Tô mole Tô mole Tô mole Sai daqui Sai daqui Sai daqui Assim que se amputava A perna Segunda guerra mundial Dá um tiro de chico preto Certo? Ah Eu quero nadis Vamos jogar fora Essas besteira Ciclo isso aqui Joga fora isso aqui E é isso aí Vou tentar Voltar pra .44 Não 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 cara Brincadeira Uh Tô zoado Calma aí Samara hein Botei essa Mucrea E Samara lá fora Atenção Atenção Filha indiana Filha indiana Linha da morte Mas olha Milão de novo Não perde tempo hein rapaziada Beleza mais um localzinho só Ah Não Não quero Não quero Não quero Não quero Ah Que massa Aê Acabou Cacetada hein Tomando soco até por dentro dos olhos velho Algo fora esse milho aqui Que cacetada Posso nem ver meu inventário Bom raparigo Vem aqui fofinho Vamos fazer uma telecomunicação Hum Vamos jogar mais uns itenzinho aí Comidinha Isso aqui vai fora Isso aqui vai Sei lá Acho que nem vou levar essa tala Falta espaço entendeu Porque Eu vou pegar muita Ó Tô sem ocular agora Ui Vamos quebrar a caixa Ui Vamos quebrar a caixa Ah Maurício Vem pra cá Vamos fazer com a telecomunicação Organiza E vamos jogar mais coisas em você aqui Cara Ponto de bala eu não vou levar Preciso Comisário de espada Eu não queria ir no carro Pronto Não queria mesmo ir no carro Pronto Pronto Tchau tchau Vamos guardar se eu sentir É mas eu vou ter que ir no carro Não adianta Vamos arrumar as armas E vamos Pegar a carga Cronometrante Tá Vamos contar É um Dois Tá trancado Três Será que aqui me mata Agora não tá mais trancado Ah vai faltar só um espacinho Ah vai faltar só um espacinho Tá Então foram três né Às vezes pode ser mais Às vezes menos Será que tem mais? Não dá Infelizmente não dá Só se eu jogar alguma coisa fora O que que poderia? Pra saber cara Eu vou no carro mesmo Porque Tá aqui do lado Não me custa nada Eu só tenho que saber Onde é a saída mais rápida Acho que aqui né Não Aqui que eu abri a chave Ah tem essa bolsa aqui ainda Não vai dar pra pegar Tá vamos no carro gente já voltei Aí ó Esse é o local É Tem uma parada aqui Deixa eu reciclar isso Joga fora Pega o polímero O carro tá cheio Minha bag Eu deixei sem nada E Vamos pegar a bolsinha E tem coisa maior isso ainda Beleza E faltou coisa aqui da caixa Ótimo Recicla Vambora Vamos devolver essa missão Tentar fazer isso rápido Porque Já são 18 e 17 7 e 17 3 3 2 3 3 3 4 Olha só Esse foi o loot de hoje Cara Muita munição Recuperei toda minha munição Ainda tem mais coisa aqui ó Ainda tem mais coisa aqui ó É Eu só não vou fazer comunicação Senão vai perder Vamos ver se ele joga alguma coisa pro carro É jogou, jogou Jogou É Missão muito boa Essa do Poppill Devolver Ainda Ainda É Raparigo Perfeito Perfeito Essa foi a missão de hoje A gente tem várias Agora eu posso cortar caminho aqui ó Quer ver É Eu posso cortar caminho aqui ó É só virar aqui Como é que eu costumo ir por aqui Vamos pra minha terrinha Acho que um pouco da Eu ia falar que um pouco desse chão já tá Amaciado Daí o cara nem fala Já bate e dá uma A pirueta Mas era pra tá mais amaciado esse chão Porque eu já passei várias vezes por aqui assim ó Vamos tentar cruzar e achar a estrada Ah Eu quero ver Na base agora Como é que tá os mapas do tesouro Ah meu filho vai não Não trava Temos muito mapa do tesouro Acho que pelo menos uns 10 Onde é que tá minha base? Ah Não tô indo pro lugar certo Não tô indo pro lugar certo Tô indo pro lado Aqui ó Aqui ó Aqui ó o lugar certo Saitias Não vira cristal colombo Será que minhas árvores cresceram já também? Acho que demora, né? Só acho que vai ser meio toro pra colher. Ah, legal. Quebrei meu carro. Não tem problema. Tem kit pra isso. Vai ser meio toro pra colher elas, porque elas estão muito juntinhas. Uma da outra eu não vou enxergar. Vai dar uma folharada. Cara, que eu vim de arrumar. Tá com 58%. Tá, vamos pra casa. Eu tô até hoje pra fazer essas peças de coisa e não faço, né? O balto tá explodindo ali. Cara, vai dar 10 horas. Quero ver essas luzes acendendo. Polímero. Azul aqui. Cinco minutos pra acender. Um prazer inigulável. Ah, tá. Agora, olha só. O ferro tá aqui, ó. Porque tá encheu demais. Vai acender? 59. E... Xablau. Temos luzes. Temos luzes. Luzes. Papelete. Vamos vender pedrinha. Tá, o helicóptero. Tem isso aqui pra nós abrir. Que eu vou abrir com o ocular, inclusive. Vamos guardar... Vamos guardar... Sanguinha. Ah, tudo certo aqui. Vamos... Maurício, você tá vazia? Começou com essa palhaçada, Maurício? De ficar me rodeando. Vamos começar. Vamos tomar um desse aqui. Vamos abrir aqui, ó. Pau. Pau, pau. Isso aqui eu não tô usando. Isso aqui vai vender. 9 milímetros. Vamos guardar pra levar pra lua de sangue. Cartucheira de sol aumentando. Armadilhas. Estamos estocando, hein. Lâmina. Muito bom. Porque eu gasto muito. Eu gasto muita lâmina na base da lua de sangue. Tá, tá faltando alguma coisa aqui. O que que é? Não faço ideia. A gente vai... Vai ver outra hora. Tá, eu fiz terra. Ah, eu quero ver a plantação ali fora. Vou botar o solo. Não, o solo agora... Tô botando... Porque eu peguei muito... Muita argila. Tô botando todos os solos... Aqui, as madeiras aqui. Tomou-lhe, né? Sua bruaca. Vamos ver aqui os nossos mapas. Olha isso, rapaziada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mapas. Temos de todos os tipos. Todos os gostos. Para todas as idades. E só pra... Ah, os pinheiros aqui, ó. Por que esses da frente não cresceram? Que estranho. Eu plantei tudo de... Esses detrás eu plantei até depois. Só quero ver como que eu vou colher isso aqui. Porque, ó... Não enxerga nada. Sabia que isso ia acontecer. Não enxerga? Não enxerga. E aqui ainda ficou... Aqui tem um... Um bunker embaixo, né? Eu limpei tudo e passei a terra e cobri aquelas partes de metal que tinha. Isso aqui deve crescer, né? A gente vai vendo. Mas é muito massa. Agora a gente tem um estoque de lenha e de madeira. Quando precisar... É só puxar a motosserra e torar. Certo? Então é isso aí, rapaziada. Vou indo nessa. Quero agradecer sempre aí a parceria de vocês. Os comentários ajudam todo o apoio que vocês me dão. Obrigado mesmo. Ó, nossa plantação tá linda. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu mesmo pelo apoio. Vamos nesse sentido aí, ó. Já quero pedir pra vocês porem um like no vídeo. Se inscreverem no canal. Isso contribui muito pro canal crescer. Tô sempre aí me esforçando pra trazer conteúdo todo dia. Vários conteúdos, inclusive. Nesses últimos dias eu tô trazendo acho que três vídeos por dia, cara. É muita coisa. Entendeu? Muita coisa. Não é muito rápido fazer tudo isso. Então se você puder deixar o seu like e se inscrever. Você vai me dar uma grande ajuda. E eu agradeço muito. E também, vamos lá, né? Não custa nada, né, pessoal? Só vai estar ajudando aí. Beleza? Então obrigado aí pela companhia de vocês mais uma vez. Esse foi Seven Days to Die. E até o próximo. E até o próximo.